Agora o quiz 774, concurso de LEMI 2018. O índice de higiene oral simplificado proposto por Green e Vermilion, IHOS, tem o propósito de a alternativa A, representar a média do número total de dentes permanentes, cariados, perdidos e obturados em um grupo populacional. B, evidenciar o impacto da doença cárie na população. C, estudar a epidemiologia da doença periodontal. E D, verificar a situação da doença cárie em crianças. O que seria essa alternativa A e a B? Principalmente são referidos ao índice que a gente costumeiramente escuta falar e é um índice consagrado principalmente pelos levantamentos epidemiológicos, que é o CPOD. Nesse caso, o CPOD é um índice de cárie, um índice bastante importante. Esse índice de Green e Vermilion, ele vai estudar principalmente a questão de epidemiologia da doença periodontal. Esse índice, ele vai avaliar determinados dentes, face vestibular, face lingual. Ele pode ser subnichado, ele pode ser subclassificado o índice de placa e o índice de cálculo e depois fazer uma somatória desses índices. E é um índice que vai verificar essa presença de placa, a presença de cálculo, que tem grande relação com principalmente a doença periodontal. A placa tem relação com o cárie, obviamente, mas o índice, como ele avalia tanto placa quanto cálculo, tem uma maior relação com a epidemiologia da doença periodontal. Já a D, verificar a situação da doença cálculo em crianças, principalmente a gente tem o índice COD, que é o correspondente do CPOD na dentição decidua. Então, vale lembrar essa, fazer uma revisão rápida a respeito desse índice e o que a gente vai falar sobre esse índice IHOS. Ele vai averiguar a existência de placa ou tártaro ou cálculo na região vestibular dos dentes 11, 31, 16 e 26 e lingual dos dentes 36 e 46. Só vão ser avaliados os dentes totalmente erupcionados e a ausência de um dos elementos, por exemplo, a ausência do 11. Qual dente vai ser avaliado? O homólogo, 21. A ausência do 31. 41 ou 16, daí pode ser o 17 nesse caso, né? Então, tem que haver essa substituição na ausência de um dos elementos. Só vai ser utilizado esse índice se o paciente tiver dois desses dentes, porque um dente apenas não é suficiente para a utilização desse índice de placa. E esse índice de placa, ele avalia por terços, a presença de placa por terços. Então, esse índice é uma avaliação tanto da placa quanto do cálculo na divisão por terços do dente. Então, o dente é subdividido em terços e aí é averiguada a presença de placa ou a presença de cálculo nessa região de terços do dente. E aí E aí E aí